Senhoras e senhores, esse é o famoso estádio em San Siro de Milão. E jogam hoje Brasil e Alemanha. Alô, alô, salve, salve pessoal. Um grande abraço a todos. Eu sou Silvio Luiz e Mauro Bed estará ao meu lado. Olá mestre Silvio, eu realmente espero que essa seja uma grande partida e que todo mundo saia feliz. É mais um gol brasileiro, meu povo. Enche o peito, salve o grito da garganta e confira comigo o replay. Olha aí, prometo. Deram um presente para o citadão e ele agradeceu. Passe perfeito, pede um cara que sabe fazer gol. O caixa. Passe perfeito. O apito do árbitro nem esfriou E já temos o primeiro gol do jogo O Cristal da Cis Marcelino fez o passe por entre os zagueiros O herói está para o fim do vício da moçada Aquele chute que mais serve para testar e para aquecer o goleiro Eu prefiro ir para qualquer outra coisa É o primeiro espantenha do jogo por Neymar Essa foi de telhado É assim que eu gosto sem brincadeira dentro da cozinha Vai para a área, olha o mudão Tem que levantar o penacho aí Para achar os companheiros Já o gol, boneiro Fez o passe por entre os zagueiros Toda vez, o goleiro é um arrepiado para ela sair Prontinho para mandar para a área logo de cara o escanteio Toda ela parou E ela foi Essa foi demais Essa foi demais Valeu o ingresso Duas vezes E ela foi demais Foi demais Ver a marca aí Bebino E o gol! Me chute, Ozinho. O dono do árbitro fio, Edvaldo. Oscar. Tá certo, tá certo. Demissão, dificuldade com a defesa, hein? Fio! Schwab Steigen. Miller. Tarsel, Tarsel! Tô no chão, dificuldade com a defesa, hein? Tarsel, Tarsel. Olha como a bola chegou redondinha. Foi, 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 foi dele! Olha ele aí! Agora a vontade de subir pra dois gols. A bola sobrou e ele marcou. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa pra explicar também. Vamos lá. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Bem com 2. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. 2 a 0 no final do primeiro tempo. E os 45 minutos finais podem vir aí com muita novidade. 2 a 0 no final do primeiro tempo. 2 a 0 no final do segundo 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 tempo. 3 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 a 0 no final do segundo tempo. 4 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 a 0 no final do segundo tempo. 5 a 0 no final do segundo tempo. Tem espaço para atacar. Bernardinho fez falta assim. Na linha épica de juiz, isso aí era vermelho diretaço. Esse amarelo aí ficou parado. Pelo amor de Deus, eu não vou brigar aqui agora. Para aí, para aí. E o relógio não para. Quarenta minutos. Ganhei! Opa, com três gols na frente. Já dá para beijar a viúva. O cara está fácil demais. Não dava para perder mesmo, não. Tirou do goleiro e marcou. Categoria e frieza. Não é para qualquer um, não. Hoje ele já marcou dois. Nem mais por aí, hein? Temos que, no final... Não... Não... Pode ser... Não, não... Não, não... Temos que, no final, não sinto awill. Não... Não... Não, não... Tocou pra cara, 3 a 0 Miller Olha a nossa senhora O hobby ali é um trator, hein Ficou enchendo, mano A única má notícia da partida de hoje é que ela acabou E por mim poderia continuar até a semana que vem E assim, meus amigos, vamos colocando um ponto final nas transmissões desta tarde Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Beto, que esteve junto conosco E também a quem nos acompanhou Senhoras e senhores Iremos acompanhar o jogo entre Barcelona e Real Madrid E jogam hoje Barcelona e Real Madrid Aqui fala Silvio Luiz, ao lado do grande e cabeludo comentarista Mauro Beto Vamos lá Silvio, vai ser um prazer trabalhar contigo A enorme rivalidade entre Real Madrid e Barcelona vai muito além do futebol E tem muita política placing Neumar James Rodriguez Mobit Injoguinho chato É pior que dançar com a irmã A rapaziada está mesmo É com preguiça Maravilha de bola Para ele Vasco Gasperini Beleza Olimpície É do Barcelona Comer um cara a cara Até eu com a minha vengada Tirou do goleiro e marcou Categoria e fiesa Não é para qualquer um não Vai rolar de novo o melão 1 a 0 Com a carta a favor Agora não pode deixar o adversário gostar do jogo e melhorar E no E no A neymar Porque Alba Veio, James Rodrigues, Veio, James Rodrigues. Ah, cara do gol! Pode seguir, pode seguir que não tem lado não. Vai, vai, vai. Já pensou? Olha só se o cidadão foi a desabora. Tony Kroos, James Rodrigues, Veio, Benzema. Vai sair, bonitão. Abre o jogo na porta. Ih, menina. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. Está 1 a 0 até aqui. O segundo tempo está prometendo. Apinta o árbitro e o segundo tempo começa. Modics. Veio. Tony Kroos. Veio. Contar as jogadas Ele vai tentar entrar dentro da corrida. Se encama. Se encama bem direto. Fazeram. Tardia, tardia, tardia. Tardia, tardia. Tardia, tardia, tarda lá dentro. O goleirão salvou. De cabeça! Dragite! Seve o Busquets. Neymar não é o cara que você gostaria de ver zanzando na sua área desse jeito. O jogador bom de passe, chupa bem com as duas pernas, conduz bem a bola. É um cara que você não pode dar esse mole, não. Lindo, passou! Dominou certinho a redonda, mas não pegou bem na finalização. Deion não pensou duas vezes para bater em gol. Não se pode deixar um jogador com um chute tão potente como ele, tão livre, tão desmarcado. E o Weston. Messi. Sensacional o passe. Vai na ação! Vai na ação! Vai porque se esqueça! Eita! Barra! Soca! Ficou! Agora a vantagem subiu para dois gols. Ficou! Bom, bonitão! O cara tá fácil demais. Não dá pra perder mesmo não. O goleiro até saiu bem, mas o cara foi melhor pro general. Vamos lá. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Bem, com 2 a 0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Recebe, quando recebe, levanta a cabeça, professor. É uma açucarada, hein? Essa linha de entendimento foi a própria linha burra. Deixou o cara livre, mas ele não soube fazer disso em gol. Modic, Toni Kroos, Marcelo, Sergio Ramos. E o relógio não para a 40 minutos. Essa bola foi lá para frente. E agora, Benzema marcou um colasso. É bom, é bom, é bom marcar o gol no fim do fim do jogo. Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeito que ele queria e depois saiu para baixo. E o domingo do cenário está arrumado para um final. Já estamos nos acréscimos. Falta pouco para a sua senhoria passar a régua no final do jogo. Perdeu no meio da defesa. Sobrou visão do jogo na hora do passo, mas faltou qualidade na confusão. Não faltam opções. Por quê? Porque quem vai mandar essa lá para o meio do pagode? E esta... Fim do jogo. Essa diferença de um gol não representa absolutamente nada. O placar foi justo. O Barcelona entrou em campo para vencer desde o início do jogo. O clássico é assim. Acaba igualando os desiguais. E foi o que aconteceu nesta grande vitória da equipe. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus mais sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em campo. Obrigado. Até a próxima. Corinthians e Almeiras. Salve, salve senhoras e senhores. Sejam bem-vindos todos. Eu sou o Silvio Luiz e o Mauro Betting para os comentários. Obrigado, Silvio. Olá a todo mundo. Vai ser ótimo transmitir este jogaço. Ranger Romero. Fez o passe por entre os zagueiros. Moushi. Valdivia. Agostinho e Leone. Valdivia. Sada. Porque o poteo está dando aqui, ó. Parece que o jogo nem começou ainda. O Gil ganhou essa com o jogo de corpo, hein? Oh, alguém tem que aparecer para ajudar o menino. Eva! Sozinho! É do Corinthians! Olha aí, olha aí. Deram um presente para o cidadão e ele agradeceu. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Caixa. E aí? Não! Então voltamos ao jogo 1x0 O placar está a favor Agora não pode deixar o adversário gostar do jogo e melhorar Ih, meu Deus forte com essa bola Foi completamente fora É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa Aldiria Agostinho Alione Ih, olha lá o que aconteceu Não tinha espaço com tanta gente dentro da área Estava na cara que ia ser difícil se é alguma coisa boa nesse lance Sensacional o passe Vai nação, vai nação Despaixou lá pra frente Opa, que bela bola, que bola, foi maluco Nicolás Oliveira É aquele chute que mais serve pra testar e pra aquecer o goleiro do que pra qualquer outra coisa Com o chute com o perigo Com o chute com o perigo Que bola, com açúcar ali na cabeça Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá A saiba de gol vai girar É, vamos lá Speedo e pega essa bola enfiada pro Dani E agora passa a né O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu campo, fundamental na criação e na contenção, que está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória. O primeiro tempo acabou, só 1 a 0. Vamos ver o que é que vem pela frente. Agostinho e Leone, segura-se por um homem que não foi para o final. Eles estavam atrás do placar, buscaram um empate e desse jeito podem ganhar ainda. Esse cara é muito oportunista, hein? Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. E agora, depois do empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo? Vai, professor, vai que você está solito ou solito? Se manda! Pode seguir, pode seguir, que não tem ladrão. Vai, vai, vai! Já pensou? Mancha só, chuchigadão, fura-se a bola. Monshi. Agostinho e Leone. Monshi. Valdivia. Agostinho e Leone. Monshi. Chegou, chegando e fez falta. Amarelou para o cidadão ali e ele não pode reclamar de nada. O pessoal se aproxima ali para ver se a coisa está feia. Vamos ver, vamos torcer para que nada de mais grave tenha acontecido. Bruno César. Esse aí, esse aí, esse aí parece um bailarino. Dá uma olhada, mancha só. Guerreiro. Bruno César. Monshi. Maravilha de bola para ele. E o relógio não para. Quarenta minutos. Que com isso é que eu vou contar uma coisa para você. No meu tempo eu fazia isso. Sim. Fácil, fácil. Está encernada a partida. Ninguém ganhou, mas o jogo foi de alto nível, muito bem disputado. Eu acho que o empate, apesar dos esforços, foi muito bem resolvido. Um empate justo numa história maravilhosa de um grande clássico, de um grande derby. Você está de parabéns pela partida que você fez, pelo jogo que você assistiu. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela sintonia e pela simpatia. Quero agradecer aqui ao meu amigo Mauro Betti por ter me ajudado a fazer esta transmissão. Mais um jogo de suma importância, meus amigos. Hoje estamos aqui no estádio do Cícero Pompeu de Toledo, mais conhecido como Polupi, na cidade de São Paulo. Senhoras e senhores, iremos acompanhar o jogo entre esporte que existe em São Paulo. Quem vai narrar este jogo sou eu, Silvio Luiz. E os comentários do Betti. Olá, Silvio. É um imenso prazer estar aqui contigo. Vamos torcer para um bom jogo de futebol. Bora na área. O jogador está na dele. Fez o gol, saiu para um abraço, porém acertou o bandeirinha. A posição era irregular. Metei um bico nela, o goleiro. Chegamos aos 15 minutos do primeiro tempo. Tudo ficou mais fácil pela bela matagem de bola que ele fez. Deixou do jeitinho que queria e depois saiu para o abraço. Então voltamos ao jogo 1x0. Não há vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Colocou a bola na frente. Colocou a bola na frente. Páscoa, Nasterinho! Beleza! Cuidado na cobrança do lateral para não levantar o pés e ganha nula, hein? É que eu vou contar uma coisa para você! No meu tempo eu fazia isso! Fácil, fácil! Agora vem eles experimentando essa moda aí! Beleza, hein? Maravilha, maravilha! Opa! Apareceu o chintão, mas saiu dessa mão! Que belo movimento de bola! Espera, espera, espera! Páscoa, Nasterinho! Beleza! Está encerrado o primeiro tempo do jogo! O ataque fez a diferença na frente, mas com o meu campo, fundamental na criação e na contenção, está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória. Da 1 a 0 até aqui, o segundo tempo está prometendo! Lá vamos nós para o segundo tempo do jogo! Lá vamos nós para o segundo tempo do jogo! Lá vamos nós para a svilm... Lá vamos nós para o segundo tempo do jogo! Foi, 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 foi eles! Agora a vantagem subiu para 2 gols! Isso é que é jogador. A bola sobrou e ele meteu na dele. Metade do gol vai para a conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola, né? Agora são dois de um lado e nada do outro. Está 2x0, está bom, mas precisamos acabar esse tempo. Se ele não esticasse a bota para ter que executar a bola, a coisa ia ficar feia. O goleiro se prepara para o tiro de meta.